Fui que eu tenha um caminho Olhar o morrinho do ar A direita tentação A gente não custa mais Pela preocupação E me encampou de amor Por uma desfacar Que eu tenho que tocar Seu nome é suíço Seu nome é suíço Se você quer saber Tá doendo A saudade eu até encerro Cada um tá ao final E nos cumprir Se eu tenho que tocar Se você quer saber Tá doendo A saudade eu até encerro Cada um tá ao final E nos cumprir Diga o dia então pra mim 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 Tchau 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 Tchau